Vamos entender, então, esse mecanismo que está tão associado a doença alquimônica, que é a hipersensibilidade alimentar? Esse mecanismo foi um grande antecessor da doença alquimônica em você. E que é um dos grandes princípios que mantém a sua alquimônica ativa. É a hipersensibilidade alimentar. Diferente da alergia alimentar, a hipersensibilidade pode gerar um sintoma até 96 horas depois que você teve contato com a alquimônica. Quatro dias depois de ter contato com aquele alimento, você pode ter uma reação alínea. Então, quais os sintomas da hipersensibilidade alimentar, Carlos? Como que eu sei se eu tenho? Toda palavra que tiver it no final, significa processo inflamatório. E aí você também pode ter sintomas relacionados ao seu trato gastrointestinal. Sangramento intestinal, diarreia, constipação, gases, náuseas, gômitos. Sintomas localizados ao trato gastrointestinal. Sintomas extra gastrointestinais. Enxaqueca, insônia, sonolência, letargia, aquela lentidão. Uma fadiga que é inexplicável, não tem explicação, você não se exercitou, você não fez nada. Se você sentar, você tá fadigado de forma inexplicável. Ou, ao contrário, uma hiperatividade. Alterações do humor, a própria resistência à insulina, urticária, caspa, acne e secamento das mãos. Olheiras embaixo dos olhos, olhos vermelhos. Puchecha vermelha. Dô muscular, dor articular. E doença autoimônica. Olha quantos sintomas de hipersensibilidade você pode ter na simulina. Ou então, quanto tempo antes de receber um diagnóstico de doença autoimônica, você passou vivendo com esses sintomas que eu falei. Obrigado. Obrigado.